Odo Aqui no teatro Casa do Comércio com Miss Bahia Via Motion 2019. E agora chegou o momento de mais uma classificação. Já estou aqui com os nomes das cinco candidatas que seguem na disputa pela coroa. A competição está ficando acirrada, hein, gente? A plateia está bastante dividida. Será que a sua favorita está entre elas? Eu vou chamar agora as cinco classificadas. Lembrando que essa ordem é aleatória. Eu vou começar agora. Pode comemorar e muito. Você está no top 5, Miss Porto Seguro! Miss Porto Seguro é a nossa primeira finalista do top 5. Atenção agora! A candidata classificada é a Miss... Ilhéus! Já temos duas candidatas escolhidas. Não foi fácil essa escolha do nosso júri. Foi uma das disputas mais acirradas dos últimos anos no Miss Bahia Via Motion. E agora, a próxima candidata classificada é a Miss... Feira de Santana! Parabéns, Miss Feira de Santana! Nós ainda temos ali sete candidatas. Restam duas vagas para cinco que vão continuar na disputa pela coroa do Miss Bahia Via Motion 2019. E agora, a nossa candidata classificada é a Miss... Serrinha! Serrinha! As torcidas estão vibrando e muito. As meninas estão com os corações acelerados. Afinal, é o sonho delas que está em jogo. Resta apenas uma vaga para fechar o nosso top 5. E essa vaga é da Miss... Da Miss... Cruz das Almas! Muita vibração das torcidas aqui no Teatro Sesc Casa do Comércio. Eu quero agradecer as cinco candidatas classificadas e também parabéns às outras cinco candidatas. A todas vocês que participaram e saíram nessa segunda etapa. Vocês, com certeza, já são muito vitoriosas. Todas sabem como foi difícil chegar até aqui esse momento. E todas se prepararam muito. Atenção, plateia, porque chegou a hora do desfile de maiô. As meninas vestem maiôs da marca Águas, acessório We Love Joias, calçados Visano, cabelo e maquiagem, espaço performance. Cada corpo tem suas medidas e o que conta, na verdade, é a harmonia. Para o desfile de maiô, eu chamo agora a Miss Porto Seguro! A Miss Porto Seguro tem 1,74m de altura, 93cm de quadril, 63cm de cintura e 86cm de busto. A Miss Porto Seguro tem 1,72m de altura, 95cm de quadril, 63cm de cintura e 80cm de cintura. A Miss Porto Seguro tem 1,75m de altura, 95cm de quadril, 64cm de cintura e 85cm de cintura. A Miss Porto Seguro tem 1,74m de cintura e 85cm de busto. A Miss Porto Seguro tem 1,73m de altura, 98cm de quadril, 64cm de cintura e 85cm de busto. A Miss Porto Seguro tem 1,75m de cintura e 65cm de cintura e 90cm de busto. Muito lindo desfile de maiô e vocês puderam conferir as medidas das nossas candidatas que estão agora no top 5. Lembrando que a vencedora desta noite, a Miss Bahia Be Emotion, vai ganhar muitos prêmios. Vamos ver? Uma linda coroa feita pela designer Adriana Menezes. Um curso completo de graduação na faculdade Unibahia. Um vale-compras de 5 mil reais em móveis do Baianão Móveis. Um ano de acompanhamento nutricional com a nutricionista Alice Alagia. A médica Bárbara Benevides oferecerá à Miss Bahia Be Emotion 2019 acompanhamento orto-molecular por seis meses. Um ano de tratamento estético na Unique Bem-Estar. Além disso, as cinco finalistas ganharão o óculos esporte do Instituto dos Óculos. E todas as candidatas vão ser premiadas pelo Odonto Life com sessões de clareamento a laser. Muito bom, que maravilha de prêmios, né? Mais uma vez, eu agradeço aos nossos patrocinadores Colégio Acadêmico, Salvador Shopping, Baianão, RMTD e Unirb. Um grande abraço ao Léo Trindade, o nosso fotógrafo, nesta noite. A direção artística é de Fred Soares. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já com o desfile de gala e a grande final do concurso. Você não pode perder, elas voltam já. Conceição, eu me lembro muito bem. No dia oito eu dançava com meu bem Vi a luna tocando os festival Nos convidando pra dançar e juvenar Leva eu, leva eu de baleiro Oh oh oh.